Pessoal, estamos aqui com mais um jogo pra vocês, esse aqui se chama Evolution Runner, onde você tem a vida aqui desse carinha, como se fosse, sei lá, um cara da pré-história, e você precisa aqui, ó, pegar equipamentos pelo caminho e desviar aqui desses obstáculos pra lá no final, naquela arena, você derrotar o seu oponente, que está aqui do meu lado. Então, nosso objetivo é pegar aqui o máximo de equipamentos possíveis e o seu objetivo é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal pra gente bater a nossa marca de 700 mil inscritos e comentar aqui embaixo o que você achou desse jogo, beleza? Obrigado e vamos lá, galera, vamos clicar pra começar. Primeiro eu vou jogar aqui meio noob, né, só pra vocês verem, ó, você controla aqui arrastando pra um lado e pro outro, se eu pegar a espada ali em cima vai aumentando aquela barrinha e se eu passo ali, ó, eu sou evoluído, só que se eu encosto aqui, tá vendo, ó, eu perco minha armadura, eu tenho que conseguir pegar sempre a segunda, a terceira evolução e daí no final você batalha aqui e tem que clicar no verde pra conseguir acertar um golpe, só que no nível 1 ele também não consegue muita coisa, né, e... Ué, vai me atacar não, jovem? Tá, tomou uma bicuda na cabeça e eu passei, então, né, esse aqui é o nível 1, o nível básico e daí tem ali o próximo nível que vocês viram que é o cavaleiro, depois acho que é um pistoleiro, né, um cowboy e depois, eu não lembro, é um agente, tipo, sei lá, da FBI tá vendo, tem mais aqui obstáculos agora, tentar pegar tudo, pessoal, ó, pega aqui, eita, pega aqui, na real, vou lutar uma vez com cada transformação, ó, beleza calma aí, tentar não tomar dano aqui, olha que legal, agora é um cavaleiro e o meu inimigo também é um cavaleiro ó, mais uma vez falando, pessoal, é mais um daqueles jogos, opa, me atacou agora, um dos jogos simples, né, daqueles tipos de jogos que não tem tanta coisa pra se fazer em, sei lá, 20 minutinhos, você já enjoa, mas que eu sei que muitos de vocês, muita gente curte, meu objetivo aqui como eu sempre falo, se você é novo ou novo no canal, meu objetivo aqui, galera, é apresentar jogos pra vocês, né, com foco em jogos mobile jogos de celular, Android, iOS, às vezes eu gravo um jogo de computador, um jogo de navegador, mas o meu foco aqui é apresentar jogos pra vocês por isso que eu sempre deixo os links aqui pra vocês baixarem e tudo, né, se os vídeos vão muito bem e eu vejo que tem como fazer uma continuação, aí eu faço continuação, mas o foco aqui é apresentar os jogos pra vocês se for bom ou se for ruim, você que vai julgar, você que vai escolher jogar ou não, né, calma aí ó, consegui virar aqui o cowboy, né, o pistoleiro, olha só que da hora, se eu clicar no vermelho, eu não sei se eu tiro menos ou se eu erro quando eu clico no vermelho, então ele me ataca, entendi, se eu clico no verde, eu ataco ele, se eu clico no vermelho, ele me ataca se eu só acertar o verde, ele não... vou fazer um teste, eu tô no nível 4, pessoal, vou tentar, de novo, chegar com esse carinha aqui eu quero ver se o meu inimigo me imita ou se ele vai evoluindo de acordo com os níveis não tem como a gente morrer aqui no meio do caminho, ó, a gente é atingido, mas a gente perde armadura não, ele evolui, entendi, muito bom ó, e tá vendo, ó, se eu não errar o verde, se eu acertar o verde toda hora, eu venço a batalha de qualquer forma não posso acertar no vermelho, cara, que bizarro, um cara totalmente desarmado somente com essa roupinha aqui, esse pano no corpo conseguiu derrotar um cavaleiro ali que tá fortemente protegido, né com essas armaduras aí de ferro, sei lá, cota de malha, espada e tudo mais, capacete, né, o elmo beleza, é apenas um jogo olha aí, tá ficando mais difícil, né, com mais obstáculos vou tentar agora virar, eu já virei o cowboy, né, vamos tentar virar eita, calma, eita, a última evolução, ou não acho que eu vou conseguir, hein, até que não é difícil não olha aí, ó, a última evolução, eu não sei se tem depois dessa, né, é tipo um agente do FBI, é isso? ai, errei ali, mas tem problema não tá, conseguimos ele bate normal também tá, e dá um soco, que isso, ele me acertou ele me bateu agora, que isso? tá, ele ataca tipo o primeiro cara é basicamente o primeiro carinha que a gente jogou só que, com uma roupa, tipo, de, uma roupa mais do futuro, vamos dizer assim que lá é a pré-história, isso aqui agora é nos tempos atuais tá, provavelmente esse jogo, pode ver que não tem música, não tem propaganda, tô com a internet ativada não tem quase nada, galera, então provavelmente, eu vou tentar agora virar um cavaleiro vou tentar derrotar de cavaleiro aqui primeiro depois eu tento virar um cowboy de novo eita, calma aí meu Deus, ué, que isso? quando eu sou atingido, eu perco tudo meu Deus, será que eu vou conseguir derrotar ele? não sei, hein mas como eu tava dizendo, é, pode ser que mais pra frente, daqui a alguns dias pode ser que hoje mesmo, né que esse vídeo tá saindo o jogo tenha atualizado e daí tenha coisas novas sei lá, tenha mais personagem mais evoluções tenha, enfim, mais coisas pra fazer upgrades aqui, skins é só jogando volta daqui, se você tá assistindo agora volta daqui a um mês, dois meses também não volta, quer dizer, passa todo dia no canal mas volta neste vídeo aqui e baixa este jogo aqui vai tá o link aqui em cima no izinho na descrição e daí você vê se tá é, mais atualizado, tá por enquanto, eu acredito que só tenham essas coisas tá, então, ó vamos tentar virar o cavaleiro eu não posso ser atingido senão eu perco tudo, galera eu perco todas as minhas armaduras e volto ai meu Deus no primeiro nível não pega essas coisas não, 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 não boa beleza ué, veio carinha normal olha a fotinha dele ali, ó cabeludo mas ele nem tem barba aqui na foto dele tem barba mas aqui no no bonequinho mesmo ele não tem barba ah, vou errar de propósito aqui ele ia me acertar? me acertou mais uma vez é isso aí será que ele me derrota? nada eu que vou derrotar ele aqui agora caramba o cara ah, tá deu uma espadada eu ia falar o cara com essa armadura essa espada ele me dá um golpe de capoeira não é não é só pra chamar atenção mesmo sabe é aquela acrobacia pra sair pra sair bem na foto né, que eles falam sair bonito na foto beleza então estamos no nível 8 vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que a gente vai ter que tomar aqui de caminho beleza eu peguei então o cavaleiro vou tentar agora com o cowboy de novo pera aí pegou, pegou boa esquivou aqui tá tenta pegar o cowboy beleza ai meu deus não, não, não não pega essas roupas não, não, não boa consegui consegui um cowboy pessoal e vai boa cara, o tiro tinha que ser eu acho que a coisa mais forte aqui ele tinha que ser o personagem mais forte desses aqui eu entendo, né evolução no caso aqui tá mostrando mais evolução tipo assim pré-história realmente, né os homens das cavernas vamos dizer assim então bem precários os caras inclusive ele tinha que estar com uma arma que seria aquela massa, né que é aquele bastão de madeira ou sei lá alguma coisinha de pedra, né porque é a era que eles descobrem, né o fogo a pedra não sei mas enfim as ferramentas, né então tinha que ser assim o cavaleiro tudo bem idade média e é isso aí depois o cowboy tudo bem e depois cara, eu acho que tinha que ter aqui soldado né os caras do exército e depois um sei lá um ciborgue um robô alguma coisa assim, sabe eu acredito que no futuro vá, né vão ter atualizações e daí pode ser que adicionem essas coisas vamos aqui agora de novo como cowboy é o que eu mais gostei, cara é o que eu mais gostei esse carinha aqui, né vamos falar sei lá que é um cara da SWAT e ou da FBI não sei, né não, da SWAT não, é FBI, né SWAT é aquela roupa tipo de de exército mesmo, né uma roupa preta toda alcochoada com colete capacete, essas coisas mas isso aqui é como se fosse o FBI FBI é como se fosse nossa polícia federal aqui do Brasil só que lá eles usam essas roupas não todos, acredito mas você vê muito em fio em série eles com essas roupinhas externas, essas coisas assim, né beleza e vamos lá vou até aqui a fase 15 mais ou menos, galera só pra ter certeza de que não vai ter nada demais, tá e espero que vocês né curtam aí deixa o like por mais que seja um jogo bem simples meu papel aqui meu objetivo está cumprido que é apresentar pra vocês esse jogo vou até virar aqui o carinha do FBI de novo que é isso ah, quando ele chega no máximo ele já teleporta ali tá vendo, isso aqui não faz sentido ele tinha que estar o que? com uma outra arma isso aqui é um revólver ele tinha que estar com uma pistolinha sei lá, uma gloca não sei que arma que eles usam ou uma telhadora isso aí é legal enfim não tinha que estar somente no soco, né porque aqui é basicamente o primeiro o homem das cavernas só que com esse terno aqui né, terno e gravata nossa senhora eu tanto que eu mas o meu soco tirou muita vida dele também caramba aí o agente especial que luta igual o antepassado dele que é o homem da caverna show mais uma fase concluída e vamos lá eu vou, cara vou de novo com com o carinha aqui o, como é que chama? o cavaleiro da idade média e peraí, ó beleza acho que tá bom, né não, não seja atingido não, 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 não boa, boa ae eu buguei o jogo, pessoal eu buguei o jogo olha aqui eu virei o cowboy mas eu tô com a foto do cavaleiro e ele tá correndo desarmado tá, né tá, né beleza vamos lá o que vai acontecer eu buguei muito o jogo, cara olha isso eu, tipo usei um poder um poder aqui da minha mente, né sei lá ele jogou alguma coisa aí pelo olho eu não sei você viu que saiu tem um raio ali no inimigo mas, tipo tá aqui o carinha correndo que bizarro beleza fase de número 12 vamos lá tentar aqui não virar o cowboy eu quero de cavaleiro meu Deus o jogo largou meu, olha o lag olha o lag eita, olha o lag meu Deus do céu quase que eu fui atingido não, 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 não beleza, vamos lá olha, não faz muito sentido, cara esse daqui é o nível 1, pessoal é o homem das cavernas é o nível 1 ele tá totalmente sem proteção nenhuma no corpo ele tá só com uma roupinha sei lá, tipo um feito de pele de animal e olha o tanto que a espada tira dele e o soco daquele último agente lá o agente do FBI tira mais sei lá quase 90% da vida caramba, cara ok, vamos só aceitar, né pessoal vamos só aceitar bom, vamos lá fase 13 acho que não tem pouquinho eu vou chegar aqui na fase 15 não, pessoal pelo visto realmente não vai ter nada então bora finalizar aqui jogando com o cara do FBI de novo calma, a fase também as fases nem tão ficando tão difíceis assim mas um jogo que o cara fez muito rápido não colocou som não colocou algumas outras coisas e lançou não sei porquê eu até entendo quando é jogo com acesso antecipado acesso antecipado é justamente isso, né pras pessoas, né que conseguem esse acesso testar e daí falar se tem bugs essas coisas assim então tudo bem se tiver faltando muita coisa mas um jogo lançado, cara aí é sacanagem enfim olha, tiramos quase a metade e passamos, pessoal então é isso esse aqui é o Evolution Runner espero que vocês tenham curtido este vídeo esse jogo beleza? um joguinho simples eu tô ligado mas se você for jogar se divirta aqui em cima do nozinho e na descrição do vídeo tem pra vocês os links beleza? um beijo, um queijo um abraço e até mais fui!